Esse banco aqui igual do meu lá, né? É, eu acho que é do teu, né? Do Atego, né? Isso aqui é do passageiro, ó. Que top! Aí, ó, galerinha, tudo no chão. Só pela viajada de volta aí. Vambora! Galera, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha. O Alex tá falando aqui, ó. Vambora. Igual o retorno aí, sei lá, vamos os carros aí. Dando joia pros flogueiros ali. E apesar de não na espera da nós, tamo junto. Bora! Tamo aí na estradão bonita de novo, galera. Vambora. Acelerar o carrão aí. Guarda pra nós acelerar com gosto. Só você botar. Aí, ó. Tá limpinho, galera. Passamos a lavar aí que tá só banhado. Nem filmei o banhado, só tem vergonha. Tamo aí, ó. Aí, o Mano Babalu, aí, vem, ó. Conhecer e gravar um vídeo aí. Ele tem um canal lá, galera. Babalu Vlogs, aí. Babalu Vlogs. Quem aí não conhece, pesquisa aí Babalu Vlogs. Se inscreve lá. Se inscreve lá. Compartilha lá o canal do Mano aí. Comenta lá que veio por mim. E vambora. Mano tá com o caminhãozão dele lá. Vamos lá mostrar lá? Vamos lá. Tem que mostrar. E aí, ó, galera. Ficou zero. Rapaziada aí, ó. Dá um salve lá. Ó. Flogueira aí. Olha. Olha lá o bichão lá. Já dá pra imaginar que a frente tá no chão e a traseira lá em cima, né, mano? Tá na correria aí, ó. Não para. Pegou a mesma estrada nossa lá, pelo jeito. Aqui, já tava caçando, né? Chapeau virado. Então, como aqui na região tá só chuva, faz mais ou menos uns dois meses que eu não lavo. Só dou um prato na gavina, na roda de antena. Não, mas tá. E o resto fica desse jeito aí. Tá no talento aí, ó, galera. Nossa senhora. No vídeo não dá pra ver tanta, né, mano? Olha a altura do bicho. Nossa senhora. Ideia. 1,50 de badana, né? Ô, louco. Badana estilo mineiro aqui. É forte ali. Top, top, top. Dá pra vir uma badonona aí, não selo também, ó, de latim. Pra pintar pra mim. Mas é top o caminhãozão, mano. Parabéns. Olha o que eu ouvi ele já lá, já hoje lá, ó. Que eu tava com os piálogos lá, fogando lá. Já falei, ó, top pro caminhão do mano aí. Passei na correria lá, tava por área apertada. É, mas veio aí, reconheceu o nóis e veio aí, ó. Agradeceu o Sabãozinho lá, passou o contato dele. Aí, ó. Tamo junto, Sabão. Deu moro, né? Se encontrar aí, Sabão. É nóis. Vambora. Tamo aí na correria, vamos acelerar também. Vamos... Já aproveitamos pra gravar um vídeo com o Mano, hein? Vou mostrar aí, ó. Tá meio sujo. O talento tá dentro aí, rapaziada. Vocês viram, né? Tá sujo aqui um pouco, mas... Olha aí. Dentro tá no talento. Ô, esse banco aqui, igual do meu lá, né? É, eu acho que é do teu, né? Do Atego, né? É, só que é do passageiro, ó. Que top. Com o... Com o cinto pra lá e as coisas. Que chique, cara. Que chique. Dá pra subir aqui? Pode subir, opa. Aí, ó. Pinhãozão. O talento. E a sonzeira, pelo jeito, deu a sonzeira, hein, né? Tem. Só não dá pra gravar, que você não dá. Dá pra tocar um bailão aí, né? Top. Eu ia deixar um... Uma lembrança aqui aí. Aí, ó. Já vai fortalecendo, Anos, Ivão. Tô sem meus adesivos, cara. Me quebrou as pernas. Aí, ó. Já ganhamos um adesivo do Mano, né? Vai descreta, né? Vou deixar. Porra, que top adesivo, mano. Top mesmo. Aí, ó. Valeu. Galera, se inscreve lá, ó. Que puder. Canal do Mano aí, ó. Fortalece. Olha, tá bom no vlog. Nós estamos se ajudando aí, ó. Mano, já tem canal faz quanto tempo já, mano? Faz dois anos já. Dois anos. Aí, ó. Mas vai lá, se inscreve. Nós estamos começando, então, praticamente, né? Porque dois anos ainda é no começo. Estamos crianças ainda. Perda a galera aí. Galera tem bastante. Mas é isso aí, mano. Valeu, satisfação aí. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço aí. Galera, se inscreve lá. Vou deixar ali pra vocês, na descrição. E tamo junto. Falou, galera. Alô. Vamos terminar a nossa viagem e bora. Aí, ó. Dá um salve lá no canal, ó. Ah? Mano, que lavou o caminhão, hein? Dá um salve pra galera. Tá louca. Obrigadão. Como é que é teu nome? Eliseu. Eliseu aí, ó. Lá, tô ligando na estrada. Aí, ó. Tem que chegar aí. Quem precisar é só chegar aí, ó. Tamo junto. Aí, ó. Dá um talento pros carros, hein? Rapaziada. Dá um talento. Dá um salve lá, ó. Tá inscreveu no canal agora, né, mano? É, sim. E agora? Fortalecendo nós lá. Vamos embora. Acelerar. Aí, ó, galera. Tamo quase chegando em casa já. Depois eu descarrego. Bora se botar, meus amigos. Conhecimos parceiro aí hoje. Quero agradecer a piazada aí que provou nós, hein? Piazada lá de Castro lá. Todos, todos, todos. Travei visto com todo mundo que tava morrindo também. Então é nóis. Agradecer o mano aí do caminhão aí do 16-20 lá. Tá maluco. Tamo junto, mano. E somente agradecer a vocês, hein? Adeus, hein? Mais um viajado. E aí, vamos embora. Mais um agora. Aí resolveu ir comigo aqui embora. Adeus. Viu? Beleza, então? Então é nóis. Até pro próximo vídeo. Deus abençoe a todos aí. E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.